Teve um caso nessa última semana aqui em Florianópolis e um motociclista que foi atingido por objetos que caíram de um veículo de passeio que estava realizando o transporte, o que é permitido, é comum, mas essa situação acende um alerta. Vejam na reportagem. O Rogério ainda conta impressionado tudo o que aconteceu. No último dia 13, o mestre de obras voltava para a casa de moto, depois de visitar os filhos, quando foi atingido por uma escada na SC401 em Florianópolis. De repente, se levantou tudo assim, bateu um vento e levantou tudo, veio para cima de mim. Junto à escada estavam também espelhos domésticos e ferramentas de higienização. Os objetos estavam acoplados na parte superior de uma fiorina. Mas apesar da tentativa de desvio, o motociclista foi atingido na perna pela ponta da escada. Eu tive que praticamente desviar, fazer uma manobra rápida, mas mesmo assim a escada que estava em cima veio no meu pé, pegou no estrivo da moto e pegou ainda no pé. Mas graças a Deus não caí, me equilibrei ali e não caí. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, é permitido carregar objetos em veículos de passeio. Mas para isso, existem algumas regras. Essa carga pode exceder a altura do teto do veículo em até 50 cm, exceto as bicicletas, porque as bicicletas vão exceder essa regra. Elas têm que ficar sobre o veículo, ela não pode exceder lateralmente, Mas ela é permitida que essa carga exceda a traseira do veículo em até 60% do entre-eixos, que é um cálculo que vai ser feito dependendo do comprimento do veículo. Em qualquer situação, essa carga tem que estar bem amarrada e o suporte, a peça que vai receber essa carga, tem que estar devidamente fixada sobre o teto do veículo. No caso do Rogério, além de não estar bem fixada e posicionada corretamente, a carga ainda oferecia um risco aos demais condutores. Isso porque o espelho, um material sensível, estava preso à escada, que além do comprimento, ainda é um objeto pesado. Ainda segundo o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 231, caso as regras não sejam seguidas, o motorista está sujeito a uma multa no valor de R$ 195,23. E ainda perde cinco pontos na carteira de habilitação. Penalização que pode ser alterada de acordo com a gravidade do risco. A fiscalização é feita com os veículos em trânsito, ela é feita também nas nossas operações diariamente, nos nossos policiamentos, patrulhamentos, e ela também é feita mediante uma denúncia de alguém através dos telefones de emergência. Dependendo da rodovia ou do trânsito urbano, ele vai ligar para o 190, se ele estiver no trânsito urbano, vai ligar se ele estiver em uma rodovia federal para o 191, se ele estiver em uma rodovia estadual para o 198, e dando características para que a Polícia Militar, para que a Polícia Rodoviária Federal possa fazer a abordagem desse veículo. Eu nasci de novo porque poderia cair tudo em cima de mim, se eu não tivesse o reflexo rápido ali, não estaria aqui dando a entrevista. Obrigado.